Promovido pelo movimento Mude com Elas, o Encontro de Juventudes, Orçamento e Políticas Públicas buscou esclarecer como se dá a destinação e a execução orçamentária da cidade de São Paulo para as políticas públicas voltadas às juventudes. O encontro contou com a participação de jovens de organizações de cursinhos populares, escolas, ETECs e entidades que trabalham com o público de 15 a 29 anos.